Música Música Não me envelha, não me envelha Não me envelha, não me envelha Ele se pôs para mim, quando eu me envelhe A música que se rete, quando eu me envelhe Casas me falaram, quando eu me assinava Eles me falaram, então eu me assinava Oh, não falava eu Oh, não falava eu Oh, não falava eu Nemo Lambo, Nemo Lambo, yeah Nemo Lambo, yeah Vou me lhe bebe, me lhe Ou se eu bebe, me lhe Correia, né, né Correia, né, né, né Correia, né, né Correia, né, né Nemo Lambo, yeah Nemo Lambo, yeah Nemo Lambo, yeah Nemo Lambo, yeah Sempre, eu vou Nemo Lambo, yeah Sim! Oh, 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 oh Namo Lumbuya Namo Lumbuya Não, 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 boia Não, não, boia